A lua, ela é particular, particular, ela é particular. Vimos tocar, tanta taxa pra pagar, Vem dinheiro muito raro, alguém tem que me gastar. Vem dinheiro muito raro, alguém tem que me gastar. Vem dinheiro muito raro, alguém tem que me gastar. Vem dinheiro muito raro, particular, ela é particular, 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 ela é particular. Vem dinheiro muito raro, alguém tem que me gastar. Vem dinheiro muito raro, alguém tem que gastar. Vem dinheiro muito raro, alguém tem que gastar. É umetezinho cantadar E umetezinho colorado É umetezinho nesse modo Música Música Música